E aí 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 Pô de bagunça Olha o cabelo dele a situação Que isso Tu achou essa roupa aonde? Ali no quarto da aqui nesse aqui ó E esse óculos aí Paulo Tua tia usava roupa Assim Lorde? Eu tô achando estranha A minha tia morava só E não tinha roupa assim não Tem mega hair aqui até no quarto Rapaz Tinta de cabelo Roupa de Vixe tem Uma crowdete aqui Quem é? O que vocês estão fazendo na minha casa? E aí Não é a casa da tua tia Mas vamos embora gente Gente vamos embora Sai da minha casa Eu vou chamar a polícia Calma desculpa a gente não sabia A gente pensou que era a casa da tia dele Desculpa desculpa Vai embora agora Senão vou chamar a polícia Vamos fazer É uma maluca Ai meu Deus do céu Por que minha casa tá com goteira? Quebraram meu banheiro Quebraram Corre Corre Passa logo o pastel de Franco Se eu vou tirar na sua cara meu irmão Você acha que eu tô pitando? Isso Sai daqui Corre Deu um monte de tiro e não aconteceu nada E você também Pra onde é que a gente vai gente? A gente tem que vir aqui pela rua Mas deixa eu só pedir um negócio aqui Lê fica aqui e coleta Eu tenho uns poezinhos aqui Não sei de onde é que eu peguei Eu peguei lá na casa da Cadete Sei lá o nome dela Então vai ficar com essa roupa? Não vai devolver não? Ai 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 Pronto? Vamos 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 Não sei Não sei? Não sei Mas Saudade dos carros sabia? Não Não é? Não Por favor Eu tô Não Gente Você compra uma passagem Você vai pra TAM né? Porque o carro tá ali Não olha aqui Daqui dá pra ver mais de perto Olha isso aqui Nossa Quem quer um passeiozinho aqui ó? Tá verdinho bonitinho Com bolinhos de festa É grama é? Ai meu Deus eu caí Sai dai gente Não fica Que isso? Dói muito Dói mesmo Parece que você tá queimando assim Ainda bem que eu tô com sapato Ai não tô com sapato não Esqueci de pegar sapato em casa da mulher Olha esses meninos já são anormais Se eles sofrerem mutação tá ferrado É tipo um Sei lá um Uma Uma Tem que seguir o doutor A gente tem que atravessar a ponte ali Mas Pelo visto aqui ó Subir nesse carro que é problema? Pô Eu tô em cima do trem aqui Mas a gente vai passar nessa área radioativa? É meio perigoso A gente tem que ir subindo a ponte de alguma maneira Aí Tem uma cadeira aqui Não Isso aqui é uma cadeira Essa escada ali Pode tentar escalar o trem É bem parece né uma cadeira com escada Uma escada de poucos É os macacos já tão ali Aqui dá pra subir aqui mesmo Só porque eu sou preto Que preto menino tu tá Viu? Ele tá falando Você tá aquela lopsita Sozinho Vamos pegar um sozinho Vamos pegar um sozinho aqui ó Pô vai é doido Sobe 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 e encerra Onde que ele tá indo? É aqui ó Seguindo o doutor aí Eu tô indo sozinho? Pera Ele tá com isso aqui ó Ah ele é um táxi aqui ó Pra volta A gente vai de carro? Não é aqui Vou mostrar pra vocês tudo Esse doutor é calmo né? Agora engraçado que ele deixa as portas tudo abertas né? Ok Ele atravessou a parede gente É mutante Mas se bem que eu acho que todo mundo tá internado num... Posso subir? Em coma sei lá Por que essa explosão aí A recepcionista tá de férias Posso subir? Tô subindo, tô subindo Tô vendo aí Vem cá é por aqui Uau Bora gente Tô meio cansado Bora Bordinho Ele foi o primeiro menos rápido gente Eu sou muito rápido É aqui? É Olha Aqui é minha sala Mas tá Pouco recurso Então só tem esse computador por enquanto Ah Mas com o tempo a gente... A gente não leva mais dano Onde é que é as coisas aqui? Cadê aí menino? Mas é Não fica Isso é terra radioativa maluco Mas eu não levo dano olha Parece que não me contamina mais ó Vígia mesmo ó Ele não leva mais dano Alguém sobe aí hein? Rápido, bem rápido vai Nem você Nem você Deixa eu ver se eu levo Ah levei Deixa eu ver Why não? Não foi ideia fazer isso não Ah mas mais do que a gente já pisou e putz Também acho, vamos gente, vamos sair daqui É uma moto passando lá embaixo Deixa eu ver na janela É bela Nossa Os motoqueiros tão passando aqui em peso Eu pensei que não tinha mais ninguém na cidade Só é maluco Uai eu comprei pão hoje cedo O que você acha? Mas o pessoal que mora aqui ao redor foi todo... Acho que foi todo evacuado sei lá porque a radiação ainda tá... Isso Gui O que é isso aqui? Aqui é a minha sala de raio-x E eu precisaria fazer um raio-x em vocês Em mim? Não bitch Em mim não, faz luz menina aí primeiro Vai Lorde Sai Paulo, sai Paulo Gente eu tô escutando uma coisa estranha Vai Lorde Vai bota dois ali pra fazer Então vai uai Precisa de dois aí Tu vai ficar em cima doutor? Não por aí Lorde É tu que é estranho aqui, vai pra lá Não Fala a pessoa que não levou tiro né Vai Paulo, vai tu, vai tu, vai tu Eu tô muito bem de vida Vai logo Paulo Vai fica aí Se não for sair da sala Se não for sair da sala Eu vou ficar na porta Eu vou ficar na porta Se tivesse um jaleco preto aqui dava pra ficar Liga, 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 frita eles vai 1, 2, 3 Frita Eizinho Ué eu não sinto Eu sinto O meu chato Ai esses dois agora Não nãonão, que isso Deixa eu sair da merda Tem que sair ainda Sai não só vez Faster Achei estranho Mas pô um choque não ele Pera aí Eu não consigo entrar O seu cabeção é Não, é só ficar aqui mesmo É aqui Das sua cabeção Olha o meu cabeção batendo aqui, olha, avisa quando vai ligar, vai. Ah, precisa sair da sala. Manda esses meninos aí. Pronto. Olha, dá o chocito. Deixa eu ver o chocito aqui, olha. Meu, só minha cabeça cresceu. Você cusa. Você sabe como é que a pessoa consegue um chocito? Botando o dedito na tomadita. Você toma o chocito no dedito na tomadita. Impressionante. O esqueleto desse cara de terno aqui, ele tá meio de ferro. De quem? De uma coisa estranha. Eu vi dessa água aqui, pode? De quem? Do Lorde? Não, desse daqui, desse cara de terno. Tá louco, é? Eu tô de louco, é? Os ossos metálicos? É. Vem aqui, Bial. Vixe. Então, porrada nele. Não, pera. Não, não, não. Bata não, hein. Bagunça, rapaz. Casa dos outros, o homem tá testando aí. Essa água é boa. Pra quê? Pra limpar o... Pelo que eu conheço do Paulo, ele tá mijando na água. Esse ó... Essa aula é pra... Vixe, eu cair na água. E tá mijada. Sim, doutor. Mais alguma coisa? Quer fazer com a gente? E que o corpo do Lorde tá cheio de destroços. Meu Deus. Mas, ele não tem mais coração batendo aí? É, mas botaram isso aqui de propósito também, né? Gente! O médico me falou que realmente ele tentou tirar todos, mas não conseguiu e teve que fazer isso aqui. Gente! Doutor, o que é isso aqui em cima? Então, esses são alguns animais afetados pela radiação. Temos aqui uma tartaruga. Isso é uma tartaruga. Que cresceu um pouquinho. Isso tá parecendo mais um pokémon. Squirtle, squirtle, squirtle. Ahn? Essa era uma slime. Tá me olhando, gente. E aqui nasce a lenda dos pokémons, tá? Isso aqui era uma slime. É. Porém, quer ver o que parece? Ok, isso era um slime e pegou um homem e... Né? Que parece que ela criou o esqueleto também. Ah, isso aqui não é nada demais. É só uma vaca no barro. É uma vaca atolada. Isso era um hamster. Olha um hamster. Parece meu hamster com um... Pikachu! É pra maré. Vem que eu vou te entregar. Esse era meu vizinho. Seu vizinho. O quê? Seu vizinho? Mata todos, furar bolo. Aí a gente teve que prender ele. Ele tava com algum pouquinho de anomalias. Um pouquinho? O... O vizinho dele tava com um pouquinho de anomalias. Tá, esse aqui é um... É o quê? Um cavalo... Que comeu muito suco de abacaxi? Ou... Para de beber aquela água. Aquela água muito boa. E esses animais podem ser... Reproduzidos também, ó. Você e eles? Meu Deus! Eita! Uma tartaruga com porco? Caramba! Nasceu o bicho! Cadê? Nasceu a tartaruguita aqui, ó. Uma pedra. Cadê? Deixa eu ver. Sai daí, menino. Aqui aí, sim, mano. Pula aí, ó. Pula. Pula aí, estranho. São cocôs. Tá vendo? Não bate! Não bate, velho. Eita, Paulo. Não bate. É cocô, velho. Que nojo. Vou limpar a mão em você, tá? Ele fez cocô ou um filho? Aí, já não sei. Não tem a mão na Lady, gente. Ô, não é perigoso não fazer a reprodução desse bicho, meu? Vai que isso se multiplica, multiplica, multiplica. E vamos ser dominados, ó. O que que ele vai virar? Ele vai ficar assim? Não sei. Dessa espécie, a gente não coletou, amostra. Por caralho, gente. Ou ele vai se transformar numa forma qualquer também? Talvez, né? Parece que vai ser filho da tartaruga, né? Ou vai virar um Paulo, né, Paulo? Vai virar uma tartaruga. Não. Olha! Virou! Olha! Ela é curvada ainda. Olha! Só que ela é de outra cor. Essa aqui é um castor, gente. Olha o rabo dela. Olha o rabo dela. Olha o rabo dela. Gente. Mas ela tá curvada. Ah, gente, eu acho que eu entendi. Vocês olham a tartaruga azul? Ela é em pé. O porco é deitado. Ele é a mistura do porco deitado com ela em pé. Fica inclinado. Sim, mas ela... Mas ela não é criança. Será que... Doutor, doutor, mistura o Enderman com o Pikachu. Tá faltando recursos aqui pra mim. Alguém tem trigo? Ô, mas peraí, mas isso aqui é uma... É violento. Olha o tamanho desse negócio aqui pro ratinho. É bom. E esses dois aqui, então? Tenta aí, vai. E, ó... Você disse que não tinha? Eu preciso de trigo. Eu vou porcelar teu quarto aqui, ó. Que eu achei. Alguém tem trigo? Xuxa, o pessoal já vai passar a mão nas coisas do carro. Tá vivo. Faz o teu vizinho pegar o Pikachu. E aí? Olha, eles estão se olhando. Trader... Nasceu uma coisa rosa. Que nome. Que isso? Uma bosta rosa. Parece um terceiro g... Rose. Não, acho que é... Não, é o Pika. Seria tão bom se você deixasse eu ver também, né, gente? Olha aí, vai, pula, pula. Seus egoístas. Você vem aqui e pula. Isso. Que que é isso, rosa? Uma bosta. Ah, pareceu um mini hamster. Sabe o que é? Não, olha as costas, olha as costas. Pula aí de novo, Lady. Olha as costas, pula aí de novo. Tá vendo as costas? Ah. Olha as costas do hamster. Então. Olha as costas do hamster agora. Aqui, ó, desse hamster. Tem como quebrar isso aqui? Do amarelo. Eu sei, eu já vi. Como é que é isso aqui? Tem que teimar o forte, que você é pedra. E se a gente quebrar o hamster? Olha! Ahn! O que é isso? Tá com problema na coluna. A gente tá mexendo com coisas que não devem achar. Ah, cruza esses dois aqui. Agora eu quero ver. Vai. O azul e o... Isso. Aí. Ih, tá brincando com a natureza. Melhor parar. Eles estão se olhando. Olha, mas saiu um bichinho aqui, ó. Tá saindo lá. Um cocô azul, é. Parece com quem? Com o pai ou com a mãe? Parece com o Biel. Quem que é o pai e quem que é a mãe? Me sugere aí. Mas se o cocô vá cinza, vá cinza. Um cocô rosa e cocô... E se a gente cruzar a vaca com o hamster? E se cruzar a vaca com o Paulo? Dá o quê? Oi? Parece o outro, ó. A vaca com o hamster dá outro hamster. Olha aí, ó. Olha... É do meio, gente? Eu quero saber esse aqui. O que é que vai ser? Pode quebrar? E o meu vizinho com o cavalo. Estou me sentindo mais forte. Posso quebrar? Vai, vai, vai. Ou o rosa com... Com o rosa aí, ó. Meu vizinho vai fazer o filho com o próprio filho. Nasceu outro, mas rosa ainda, véi. Caramba, é roxo. Mas nasceu um Enderman. Olha ali, Lady. Olha esse aí de novo, ó. Aqui, ó. Aqui dentro. Vixe! Parece feio, hein? Rapaz, a radiação tá mudando tudo. Olha aqui, nasceu um negócio aqui. Nasceu, baby. Tá eu, hein? Sai do meio, rapaz. O que que é isso? Sei lá, parece um... Tem condição louca. E já tem outro ovo ali? Ó, parece um zumbi atrofiado. É. Gente, eu abri aqui, ó, gente. Quebrei o bloco. Não, eles vão sair e vai machucar a gente. Não, não vai, ó. Ai, amiga! Ai, ai, ai. Ai, sai daí, Paulo. Já estão querendo brincar de liberar os bichos. É perigoso, fecha isso. Fecha isso, menino. Não tem mais parede. Olha aqui como é que nasceu. Nasceu outro, lady. Eles são pacíficos. Ele tá querendo a mãe dele, olha. Oh, que fofinho. Para de reproduzir esses bichos, gente. Chega. Mas, gente, a gente não pode deixar eles fugirem daqui, não. Isso é perigoso, gente. Eu acho que eles estão se transformando cada vez mais. Vamos cruzar com esse bicho aqui. Esse doutor é maluco, na boa. Vou tampar isso aqui, ó. Eu gosto de fazer experimentos novos. É sempre bom descobrir alguma coisa. Olha aqui. Ele ia fugir. Meu Deus, olha esse aqui, lady. Olha esse aqui, lady. Eita, tá fazendo dança da bacarena. Esse aqui? Lady, lady. Não, olha aqui, olha aqui, ó. Você viu esse? Esse verde. Que estranho. Lady, eu vou cruzar com ele, vou cruzar com ele. Vou cruzar e ver o que acontece, vim. Para, bicho. Eu tô nascendo do nada. Quantos e dois, véi? Deixa o bichinho aí. Macarena. Aqui, tô cruzando, gente. Ele vai morrer. Eu tô morrendo pra parede. Gente, tô cruzando. Para, bicho. Deixa o bicho aí. Não dei nada. Cara, ele vai acabar... Ele teleportou. Olha, cara. Ó, gente, agora deixa eu falar uma coisa. Se eles estão se transformando desse jeito, a gente também vai? Olha isso aqui. Essa é a questão, né? O que é isso aqui? O organismo de vocês é... Isso aí tá parecendo... Isso aí eu tô achando que é um Slowpoke, viu? Slowpoke. Isso. Squirtle. Pikachu. Onde você achou isso? Que bicho feio. Onde você achou isso? Não sei, já tava aqui. Olha, gente, é impressão minha. Eles estão se reproduzindo sozinhos agora. Então, isso que eu tô preocupado. Olha, deu início... Meu Deus, quanto! Meu Deus, quanto! Muito, gente. Vai dominar o mundo, gente. Eles estão se reproduzindo sozinhos, ó. Tem o ovo aqui. Olha, aqui só tinha três. Meu Deus, olha o cara andando aqui sozinho. Não bate nele! Que negócio? Não, Paulo. Não vai mexer nele. Não, não. Isso é experimento do doutor. Vai mexer, não. Você é maluco? Tá, vamos sair daqui, gente. Eu tô... E vai? Tá me dando medo esse lugar. Quebrar a parede, com licença. Olá. Ah, eu gostei desse aqui. Vamos levar ele com a gente? Vamos. Será que... Vai ser nosso mascote, vamos. Vamos acordar. Só você vai com a gente. Pronto. Desce. Vai ficar aqui. Sobe, empine e rebola. Forninho! Todo delícia, gente. Todo gostoso. Ele é dançador de funk, a empinadinha. Né, sobe a noite toda. Será que ele tem uma corda? Ele subiu, tio. Ele subiu. Ele subiu. Olha lá. Aí, ó. Ó, vamos. Dá pra puxar com a corda. E aí, gente? O que é que nós vamos fazer? A gente vai ajudar a financiar esse... Se pegar... Não, não, não. Eu posso ajudar a financiar, ô, Leide. Com o dinheiro da... Da minha tia. É melhor, porque ele falou que eu tô com um fero no corpo. Pera, vamos tirar uma foto aqui, todo mundo, assim, ó. Ó, sabe por que que eu quero ajudar agora? Que se os bichos estão se transformando, a gente, a gente já viu que tá mudando também. Que tratamento. Eu não quero virar um choque, não. Não, até então, eu só tenho fragmentos. Ah, você leide, é super resistente e sabe sei lá o quê. Gente, olha isso aqui, gente. Eu não levei choque. Olha isso aqui. Ah, vocês estão todos assustados, né? Calma. O Biel tá com ossos metálicos e o Paulo está... Eu não levei choque lá no negócio. Todo mundo levou choque. Só que eu e eu, hein? Tá com o bicho rosa. Tá com o bicho rosa. Vambora, vamos lá. Meu, é... Ó, eu vou ajudar a financiar esse negócio, doutor. Então vamos, eu não quero virar um bicho rosa, não. E... 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 Tipo, eu quero melhorar a minha saúde, então. Eu quero melhorar a minha saúde e eu preciso do resto do meu corpo intacto, tá? Eu não quero que mais fragmentos se espalhem pelo meu corpo. Pra isso eu precisaria fazer uma armadura ou algo do tipo uma roupa especial. Você tem como fazer uma roupa especial pra gente se a gente conseguir dinheiro? Eu tenho, mas o problema é recursos mesmo. Não, dinheiro não é um problema não. Dinheiro é solução. Acho que nessa rua aqui tem um banco. Vamos procurar? Vamos, vamos. Dinheiro é solução e eu tenho dinheiro de saldo. Tá, eu vou gastar o dinheiro aqui, né? Meu mesmo. Gente, nasceu outro. Cadê vocês? Começou a chover. Prendi. Começou a chover. Socorro. Socorro nada. Fica aí. Quem tá com socorro aí? Alguém chamar socorro. Ele tá chamando socorro. Quem é socorro, menino? Ai, tem um carro. Quem sabe tem gasolina? É, deve ser a irmã da Claudete. É, deve ser a irmã da Claudete. Não, não tem gasolina. Tem, ó. É, ô, você não dirigiu. Sai daí, ô. Sai daí, ô, Colota. Não, quebraram o carro. Tá quebrado. Vem, vamos. Não, gente. A gente tá indo no banco buscar dinheiro. Tá, vamos. Que a bondosa tia do Lorde deixou. Foi uma bagatela de um trilhão de reais que ela deixou. São moleques disso tudo. Ah, sei lá, economizando. Acho que ela economizava. Eu não sei se é um trilhão, acho que é mais, viu? Cadê centavinho da hora de comprar o pão? Acho que é mais, viu? Fiquem aí que eu quero que vocês mexam na minha senha, não. Certo? Ah, entendo. A senha é 322971. Mentira, 58282. Olha, eu tô vendo o pau. O pau você vai ficar arrastando essa bichinha? Eu já repassei o dinheiro pra conta do doutor aí, viu? E ele vai fazer o que a gente precisa aí. Vai providenciar umas roupas boas pra gente agora? Vou. Eu só vou comprar os materiais pela internet mesmo, lá no meu computador. Aquele computador tópico vai crescer um poucozinho. Vamos voltar, então. Essa biblioteca aqui, meu. Olha o tamanho dessa biblioteca. Paulo, você... O Paulo tinha que dar um nome pra esse bicho, né, Paulo? É, ok. Dá um nome pra ele, Paulo, pro bichinho. Aqui dá pra aprender muita coisa, hein? Sim. Tem muito prazer aqui. Cadê ele? Eu já dei mais de 90% dessa biblioteca. Qual nome você vai colocar, Paulo? Craudete. Caramba, tem livro em cima e embaixo, em todo lado. Não, tá bom. Já me deu sono só de ver tanto livro. Onde vocês estão? Ali no banco. Na biblioteca. Aqui, ó. Oi. 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 Olha o bichinho dele. Agora tem nome quando você passa a mão. Ó. Ó, Craudete. Craudete. Vamos lá. Vamos. Sai da chuva, gente. Senão vai ficar todo mundo gripado. Desculpa se você usa chapinha. Quem usa chapinha? Quem usa chapinha aqui? Eu. Chapinha é o que há, menino. Tá bom, desculpa. E esse carro aqui? Sai? Eu, hein. Tá ficando de noite. Eu não quero ver. Eu não sei se é pior a gente ficar na rua ou ficar lá na casa do doutor. O que vocês acham? Aqueles animais são tão fortes. Acho bom a gente dormir. Vamos. Tem algum lugar que a gente pode dormir, doutor? Tem. Lá tem os quartos. Os dormitórios. Lá tem os dormitórios. Olha, eu achei uma corda aqui no chão. Tá cheio de corda no chão. Isso é coisa do Paulo. Ele tá quebrando. Ele é muito forte. Deixa eu ver lá os meus experimentos. Será que vai estar tudo testado já? Tá aqui. Olha, nasceu outro aqui, viu? Diga nada, viu? Esse coisa aqui não tava aqui. Olha, esse aqui saiu. Olha, eu não digo é nada. Eu não digo é nada. Eu vou dormir, gente. Tá bom. Chega. Isso aqui tá virando uma mansão maior assombrada. Os quartos são no andar de cima. Boa noite pra quem fica. Ei, vem botar esse bicho pra dormir aqui não. Paulo. Aqui, Kradete. Não. Boa noite. Boa noite. Vai todo mundo lá pra cima, vai. Tem outros quartos. Tem Kradete aí. Ai, medo. Vaza todo mundo? Dormindo?